No vídeo passado eu falei sobre a importância de você se afastar da sua família de origem para você conseguir olhar com um certo distanciamento e perceber os padrões negativos, conseguir melhorar os padrões negativos que você foi criado. Quando você fica muito perto, quando você fica imerso naquele campo familiar, você não consegue enxergar e quando você enxerga você não consegue sair. A tendência é que você não consiga, porque você é sugado por aquela força naquele campo emocional que é toda hora reforçado pela dinâmica familiar. Então é muito importante para o seu crescimento mental, emocional e espiritual fazer esse afastamento. Claro que não quer dizer que você vai se afastar para sempre, mas esse afastamento vai te trazer um bom crescimento. E recebi muitos comentários agradecendo por essa orientação. Só teve uma pessoa que falou que isso era egoísmo, que como é que eu gravo um vídeo, as pessoas já são tão egoístas hoje em dia e eu acabo incentivando que elas sejam ainda mais egoístas. Então esse é um argumento que você vai ouvir muitas vezes quando você quiser ser diferente da sua família, quando você quiser ter o seu espaço, quando você quiser desenvolver a sua própria identidade, quando você não quiser mais compartilhar de certas opiniões, de certos padrões negativos da dinâmica familiar. E aí você tenta se afastar, alguns membros da família vão julgar você como egoísta, muitas vezes vão verbalizar isso, vão demonstrar isso com atitudes. E aí se isso gerar um sentimento de culpa, você entra no jogo e acaba voltando para a convivência para não ser rejeitado. Então se você participa, se você reforça aquelas emoções, padrões e crenças, por um lado você sofre, porque são coisas que trazem um certo sofrimento para a vida de qualquer ser humano, mas por outro lado você ganha ali uma dose de aceitação. Se você quer ser diferente, você paga um preço, por isso que é muitas vezes a não aceitação da família e pode emergir em você um sentimento de rejeição. Então essa é uma fórmula que muitas vezes funciona para manter aquele padrão funcionando e rodando indefinidamente. Toda vez que alguém quer se afastar, existe ali um campo coletivo, um padrão emocional coletivo. Quando alguém quer se afastar daquilo, existem mecanismos para trazer aquela pessoa de volta para aquele mesmo padrão. Isso é chamado de egoísta, muitas vezes faz parte desse arsenal de mecanismos que mantém as pessoas indefinidamente em padrões e emoções que não são saudáveis. Então se alguém acha que se afastar, cuidar de si mesmo, crescer emocionalmente é se tornar egoísta, então seja egoísta nesse sentido. Mas é importante você entender que não existe nada melhor que você possa fazer para a sua família, para a sociedade, para a humanidade em geral, do que melhorar os seus padrões emocionais. Nada melhor do que você ser uma pessoa feliz, do que ser alguém que tem paz interior. Quanto mais você desenvolve e cultiva em você a paz e a felicidade, mais você consegue afetar positivamente quem está ali ao seu redor, influenciar as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, a sua família e também o inconsciente coletivo. Então ser egoísta nesse sentido, para se cuidar, acaba sendo na verdade a melhor coisa que você pode fazer, tanto para você como também para a coletividade, para o todo. E eu recomendo bastante sempre a técnica da EFT para você curar as suas emoções, as questões que você vem guardando no seu passado, as mágoas, os ressentimentos. Uma grande ferramenta de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, que certamente vem ajudando bastante nesse momento a humanidade a se transformar, a dar um salto. Então sempre deixo aqui nos vídeos o link para você baixar o manual gratuito. Então procura aqui o manual da EFT para você começar a se auto-aplicar e se libertar dessas questões do passado. E quanto mais você se liberta dessas questões do passado, menos enredado você vai se sentir pelos padrões negativos da sua família e menos sugado você vai ser por esses padrões. Então mesmo que você volte a conviver com mais frequência, você vai acabar percebendo que aquelas coisas que antes afetavam você começam a não ter mais um efeito como tinha antes. padrões às vezes de culpa, padrões de tristeza, padrões de cobrança. Cada vez que você se liberta do seu passado, essas dinâmicas familiares vão tendo menos e menos efeito sobre você. E aí você começa a se perceber e a se flagrar muitas vezes diante de situações que antes traziam mal-estar emocional e que agora você testemunha aquilo e não surge nenhum sofrimento. E você apenas assiste aquilo acontecer. Sem sofrer. Sem julgar o que está acontecendo. Então claro que isso não acontece de uma hora para outra, mas gradativamente você vai percebendo uma mudança na sua forma de reagir às situações que antes lhe causavam sofrimento dentro do seu núcleo de origem familiar. Bom, então é isso. Deixe aqui embaixo uma pergunta, um comentário, alguma dúvida para que eu possa fazer novos vídeos. Clica no botão gostei ou não gostei. Se inscreve no meu canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.